Salve, salve galera do Youtube! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo vai ser reagindo WLO, a criatura mais forte do mundo! One Piece Kaizu, da produção Hunter no canal WLO. Sem mais relações, play! Dovens negras, fecham o céu, podem ver! Mesmo se tentar, eu nunca vou morrer! Não importa quantas vezes me prendam, vem e plantar! Me executar, com a tristeza, mas vou quebrar! Existência na balada, eu vou penetrar, eu vou um dracão! O rei, eu vou me tornar! Nascer com os coelhos e era, ajuda a chefeco e meu força com prata! A criatura mais forte da guerra! Me considera! Poder me enfrentar, foi sua pior decisão! O pai João está na palma da minha mão! Essa cicatriz em meu corpo, não haverá ninguém capaz de reabrir! Durante 20 anos, não existiu um oponente! Todos bem na minha frente, os 9 banhas irão sucumbir! O bloco está bom! O PC é eu! Com a morte digna, quem vai me dar? Vermes malditos, excluíram minha fabricação! Hoje eu vou matar toda a pior geração! Nós somos todos os decretos! Era dois vagos do sexto! E as pinhas mal, você vai morrer! Não usa seu abdito! Ei! Se você voltar! Veja louco! E toda sua triboa só vai sucumbir! Use toda sua fúria! Até mesmo o céu aqui não vai me enferir! Meu filho! Os ideias que seguem, saem meu condeno! Até que você mude viva do inferno! Seguirá que cês querem ter aceso o dedo! O escurecer.. personnel Sescurecericas Água sumindo ه お願い Agua sumindo Minhas formulas chnere advertisement O Kobe Meu espírito NER Romano ис Mas pode ser do... Cheguem, eu vou... E venham me entender Vamos ver se hoje eu consigo morrer Vamos ver se hoje eu consigo morrer Vamos ver se hoje eu consigo morrer Os nove banhinhos vermelhos Vocês serem fracos, todos os fraqueiros A ponte de ontem não vão conseguir Sou MVP que vão encontrar pela geração Vamos ver se esses gatos conseguem nos divertir Vocês ainda são muito maduros Vocês não aguentam meu ataque que duplo Eu tô feliz por conseguir me atingir Vamos tornar um cego a marinha toda Da-ti-su-ra-ki Caçador de piratas eu me pressionei Confesso ré, abri a cicatriz eu nunca esperei Você também tem o haki, ok Mas não é só você Que carrega o haki do ré Quando o céu escurecer Verão assumir por minha forma O caçador sobre fogo Todo é ruado Calma e trate se espalhando Por o pé Aperante Minha o chão Te dibuca Minha o chão No ponto potente Toda a frente eu mato Pra que eu possa morrer Venha ao concurso A criatura Mais forte do mundo Não sei se é por isso De novo De novo De novo Vai pro chão Simplesmente Ter cortado sua cabeça E declarado minha vitória a todos Mas parece que você também Não é Joy Boy E se ele perdeu sua fuma Só não vai mudar nada De novo De novo Você vai acabar Tudo vai queimar Você não venceu enquanto não me derrubar Até sua fuma Pode mudar Mas não vai mudar o resultado Mesmo se seu punho maior ficar Minha cera queimada Me diga o mundo que você almejar E o que te dá forças pra poder lutar Vejo como seu legado se constrói Talvez você seja Se entregue ao marinho Eu fui tanto impurado Mais facilmente escarro Onde chefe é que fui eu cumpro Olha quem me cronei Com homens e poucos animais Na natureza os tráficos só restam no norte Igualdade e liberdade não existe mais A guerra tem filhos mas corras Obrigado Ele é semelhante ao homem que você espera Acho que eu já sei quem é Joy Boy É um homem capaz de me derrubar Novo de louvidade talvez você seja Joy Quando o céu escurecer Vendo assumindo minha forma O dragão sobre fogo Toda ruada Minha gravidade se espanhando Compreende Nível chão Tente buscar Nível chão Não importa o poder de toda a frente eu mato Pra que eu possa morrer Venham com tudo Aqui à altura Vai fazer com tudo W.O. entrou com tudo e avançou com tudo Ponto só Este foi o vídeo Se você gostar deixe o seu like Se inscreve no canal Estou a dia a dia a dia a dia a dia a dia A vir nos comentários Rap e vídeo Música para reagir a alguns jogos Para jogar Conteio as ideias que podem ir por ai Por ai nos comentários que eu posso trazer para vocês Aqui está o canal do W.O. para vocês irem lá e subscrever nele Para dar aquela forcinha muito forte nele E para se não esquecer de escrever Subscrever no meu canal também Para dar aquela forcinha Aqui tem dois exemplos de vídeos do W.O. Se vocês quiserem só deixar ai nos comentários Que é o W.O. Monarcas Solo Levin Produção 0808 Under E também é o W.O. Lendas do Mar One Piece Young Guns Produção WB e Duck Beer Agora, sem mais enrolações Eu vou a lista técnica Ver quem me fez o que Deixe-me Fistas Técnica Letra e voz W.O. Mikitais de imatização Por Duck Pós produção Duck Beer Instrumental Por Hunter Edição visual Scar Ninho Malheide Kazuko E Razor Ilustração E o desenho E o Tumbling Shot É o Shot Todoroki Deve ser Sobre isto Batidas Ritmos E a própria voz Excelentes Edição Fantástica A própria fala do W.O. Que acha perfeitamente do Kaido Porque o Kaido é o Kaido É aquele que só bebe isso tudo E que o sonho é só morrer E isso tudo O único que pensou ser capaz de derrotá-lo foi o Vava Branca Mas quando ele descobriu que o Vava Branca bateu as botas, morreu Ele pensou que virou a criatura mais forte do mundo A criatura imbatível que ninguém consegue derrotá-lo Que a única pessoa que consegue derrotá-lo é o tal Joy Boy Que andou atrás, atrás dele há bastante tempo Mas não encontrou ninguém Até que O Luffy vai contra ele Desperta Gomu Gomu Nui para Ito Ito no Mi No Adonica E ele descobre que o mundo que é de Luffy na final É Joy Boy E acaba por ser derrotado Morto? Não sei Não sei se nessa luta o Kaido morre Que é um dos sonhos dele Mas derrotado ele é Mas do resto isso não importa Porque isso já é coisa do personagem Kaido A criatura mais forte do W.O. Como eu estava a dizer Está tudo incrível A edição espetacular Ritmo, batidas A própria música também estava espetacular A letra também estava espetacular A pronúncia e a voz que o W.O. usou para cantar a parte Esta música do Kaido também estava incrível A produção Hunter e todos aqueles que estavam na ficha técnica Fizeram um trabalho sensacional Ficou incríveis demais Esta é a minha opinião Se você gostar Deixem-se a like E se inscrevam no canal A rumo a 90 inscritos Ah e não se esquecem de ativar o sininho Para não perder nenhuma notificação E também escrevem nos comentários Que ideias ou alguns conteúdos Que vocês gostariam de ver aqui no canal Até lá Até o próximo vídeo Fui!